E atenção, gente, quem vai prestar o concurso público aí para o governo federal, tá? Milhares de pessoas devem realizar o concurso para o servidor público federal neste domingo em todo o Brasil. Em Três Lagoas, né? Três Lagoas será uma das cidades onde vai acontecer a aplicação das provas aqui em Mato Grosso do Sul. Emerson Willian tem mais informações. O concurso nacional unificado acontece neste domingo, dia 5 de maio, em todo o Brasil. São mais de 2 milhões de inscritos, 34 mil em Mato Grosso do Sul. Ainda assim, foi um dos estados que menos teve inscrições no país. Os candidatos vão disputar 6.640 vagas em 21 diferentes órgãos federais. Quatro cidades vão sediar os locais de prova no estado, sendo elas Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Aqui no município serão cinco locais de prova. Foram selecionadas quatro escolas estaduais e a faculdade AMs. Ao todo, mais de 2.500 candidatos irão realizar o concurso nacional unificado em Três Lagoas. A consulta do local de prova pode ser realizada na página do participante, disponível no site da Fundação Sesgran Rio. O exame será dividido entre os períodos matutino e vespertino. Pela manhã, os portões terão abertura às 6h30, com fechamento às 7h30. As provas serão aplicadas às 8h, com duração de 2h30. Na parte da tarde, os portões terão abertura ao meio-dia, com fechamento a 1h. A partir de 1h30, as provas começarão a serem aplicadas, com duração máxima de 3h30. Os horários são de Mato Grosso do Sul. Candidatos poderão apresentar documentos digitais originais ao entrar nos locais de prova. Não serão aceitos prints ou fotos e nem cópias autenticadas por cartórios. Não será permitido o uso de qualquer aparelho eletrônico no local, sob pena de anulação da participação no exame. Serão permitidas apenas canetas esferográficas de cor preta para o preenchimento do gabarito. Os candidatos não poderão sair do local com o caderno de provas por questões de segurança. As questões serão divulgadas na parte da noite de domingo. O monitoramento dos locais de prova será reforçado neste domingo e deve contar com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública no Estado. O concurso será o maior realizado no país. Mais de 215 mil trabalhadores estarão atuando na logística de aplicação das provas. Mulheres entre 25 e 34 anos são a maioria entre os candidatos. Os cargos de técnico em indigenismo e técnico em informações geográficas e estatísticas, ambos de nível médio, foram os que tiveram o maior número de inscritos. Dez dos cargos ofertados pelo concurso terão como local de trabalho a cidade de Campo Grande, nos Institutos de Ciência e Estatísticas, o IBGE, e no de Reforma Agrária, o INCRA.